Chefe de Estado José Ramos Horta, no encontro bilionário americano, no fundador da Fundação Sociedade Aberta, Alex Soros, no discute com a nova consolidação, democracia e heresia no sudeste asiático. Presidenta da República José Ramos Horta, no encontro bilionário americano, no fundador da Fundação Sociedade Aberta, na Open Society Foundation, Nian Wang Maden, Alex Soros, no discute com a nova situação global, ligado ao desenvolvimento do sistema democrático e do mundo. Durante a discussão entre o chefe de Estado bilionário americano Nian Wang, orientado Liu para promover a consolidação da liberdade de imprensa e a região sudeste asiático. Presidenta da República afirma, Interessante, Tebes, Atubela Rona, comitimento russi, fundador da Open Society Foundation, Nian Wang Alex Soros, atubela apoia o gabinete de presidência da República no governo. Hora de Nunei, Timor, mas beli saia de essa porta-voz para a democracia, no liberdade e o sudeste asiático. Tamba dura Alex Soros, democracia, a Hohakidu, que é a Ásia. Tamba dura a carrega de desafio timor-leste, rola em um papel importante, atubra a consolida a democracia e o sudeste asiático. Encontro hoje, para Rona, o José, o Jorge Soros, de Nian Wang, na Catoria, hoje, o meu staff balão, saí da tarde, na Open Society Foundation, Belhalo, para apoio à presidência da República, apoio aí do governo, para Timor-Mos, beli saia nessa porta-voz e da democracia, da liberdade e do sudeste asiático. Também, conforme balão e a apreciação, a democracia aqui do que é a Ásia, aqui do que é o sudeste asiático. Premiado o Nobel Papaz, não é consciente que, durante o dia, líder visionário, não protagonista a democracia, apoio aí do Timor-Leste, mas que lá ouçam, mas birolia fãn, os outros assouros, sadeçam líder e da influência, botia a América no mundo. O Grupo Idané, polo Open Society Foundation, fundação da sociedade aberta, hoje bilionário americano Joe Soros, na verdade, Timor-Lubuquira, e o mundo, e a gasto, o Samor-Lubuquira, milhões e milhões de dólares, apoia liberdade de imprensa, apoia a democracia, e o mundo, e não sempre apoia o Timor-Leste. Não ouçam, mas birolia fãn, não é a maior influência, botia a América e o mundo. Zor de Soros, saneçam bilionário americano, não pegaste, não ouçam, baraclho e o mundo, onde apoia a liberdade de imprensa. Liberdade de democracia e o mundo, não é sempre apoia o Timor-Leste, mas que o laço ouçam, mas birolia fãn, também é chefe de Estado, e a expectativa catag. Discussão dessa resulta andamento positivo para a consolidação de democracia e a reilarão, no radia economia. Institucionaliza o órgão Estado-Cira, a deção garante a justiça inclusivo, funcionamento do órgão Estado, onde respeita o princípio de separação de poder, reforça a capacitação da Força Armada no Polícia. Cabe o conflito junto à militares em Mianmar, líder em Rua, não preocupa, mas também o ramo de ordem promete o discurso do Estado-Timor-Leste, não se toca mais uma questão do da solidariedade na defesa do líder civil que estão a ser um sangue que o depovo será. Rússia Nova York é círlia reguba, é de Delhi. Oi, telespectadores, já temos informações que estão em relação a fósito. Se inscreva-se, ou não sabendo para receber notificações ou para o comentário para quando fazem isso. Para o nosso redor.